Música Um dia para ficar gravado na memória dos milhares de piracuarenses que acompanharam o resgate do desfile cívico no município, realizado na sexta-feira, dia 6 de setembro, em celebração à independência do Brasil. O tradicional desfile, que não era realizado desde 2008, voltou a acontecer neste ano e reuniu aproximadamente 3 mil pessoas na Avenida Getúlio Vargas, no centro. No início da manhã, começaram a chegar os primeiros participantes, que aos poucos se tornaram centenas no local da concentração. Música Enquanto as fanfarras aqueciam seus instrumentos, organizadores, professores e alunos se preparavam para entrar na Avenida. Parabenizo a Prefeitura, a Secretaria da Cultura, justamente por isso. É um resgate do civismo dentro de Piracuara. Bom, Piracuara está de parabéns por essa atitude, por essa retomada, né, desse processo de civismo, mostrando, né, que o país ainda se importa com o lado cidadão do ser humano. Após o pronunciamento das autoridades, a fanfarra Treme Terra abriu o desfile e foi responsável por definir o ritmo durante todo o evento. A APAI de Piracuara e a Escola Municipal Especial Cristiane Pampuche deram início ao desfile das instituições e, como não poderia ser diferente, emocionaram o público com a alegria e a superação de seus alunos. Em seguida, passaram pela Avenida mais 33 alas, entre escolas municipais, estaduais e particulares, fanfarras, grupos escoteiros, da melhor idade, de ginástica, folclóricos, projetos esportivos e sociais. O encerramento ocorreu com o desfile militar, composto pelo Batalhão de Polícia e de Guarda, Banda da Polícia Militar, Pelotão de Comando e Serviços, Segunda e Terceira Companhias da PM e Companhia de Escolta e Guarda, alunos da Escola de Formação de Soldados, Rotã, Canil, Serviço Reservado do BPGD, Sexto Grupamento de Bombeiros e a Frota de Viaturas e Motocicletas Diversas, utilizadas pelos militares. No final do desfile, o sentimento de orgulho era visível entre os participantes e o público presentes. Eu achei uma bela iniciativa vindo do governo municipal, na pessoa do prefeito Marquinhos, excelente iniciativa para o nosso município, que vinha perdendo esses eventos tão importantes para a nossa pátria. Então não era realizado nada, então através dessa administração, fiquei surpreso à estrutura que foi feita aqui, muito bom, está de parabéns. Achei muito legal, foi lindo o desfile também, os professores também estavam ajudando a gente a ficar tudo certinho em fila. A gente celebrou também que a escola é nova, abriu a escola, que daí ficaram lá na escola, daí a escola ficou marcada, assim que a gente é os primeiros alunos. Assim que isso estava... Vamos voltar desfilando aqui de novo? Sim, vamos, o professor daí falou que a gente vai fazer a fanfada, aí tudo direitinho, ele vai ensinar a gente, vai fazer tudo. Legal. É bonito. Muito bom, né? Inclusive foi um dos melhores desfiles que a gente viu agora, né? E a população pode prestigiar, vieram o pessoal de fora da região aqui, muito bom o desfile. Esperamos que ele continue e ir aumentando cada vez mais, né? Um dos nossos objetivos era resgatar o orgulho, a alegria do piracuarense e morar aqui em Piracuara. E nós estamos resgatando o desfile cívico justamente, tentando isso, resgatar, trazer o povo para a rua, fazer essa interação entre a população de Piracuara, a prefeitura, os militares, enfim, fazendo com que a população de Piracuara se orgulhe de ser piracuarense e retome aquilo que é mais importante, né? Que são entender, respeitar a nossa pátria. Para o ano que vem, pretendemos continuar? Como que vai ser o ano que vem? Na verdade, nós fizemos um desfile simples, né? Direto, em que nós quisemos valorizar os nossos alunos nas nossas escolas. No ano que vem, a gente pensa em fazer alguma coisa um pouquinho maior e gradativamente e ir trazendo cada vez mais a população para as ruas. Achei muito lindo e é bom para a população, instruindo a população, né? Para melhoria também na cidade, como está saindo, né? Estão muito satisfeitos com o prefeito, com todas as autoridades que administram desse município. Achei lindo, legal. Valeu, valeu. E aí Tchau, tchau.